Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aleluia, eu voltei Eu voltei a fazer vídeos pro canal, mas eu vim hoje explicar pra vocês Não explicar, vim dar um resumão de tudo que aconteceu durante esses dias Na verdade esses meses, né? Que eu acho que são, sei lá, dois meses que eu tô sem gravar vídeo aqui pro canal Mas enfim, vim dar esse resumão hoje, explicar tudo como foi Desde lá do início, depois da competição, tudo que aconteceu na minha vida até hoje Não esquece, já deixa seu like aqui, deixa sua pergunta também se você tiver alguma pergunta pra me fazer Sei lá, de... às vezes eu esqueci de falar alguma coisa Porque geralmente quando eu começo a gravar, eu começo a acelerar, entendeu? Aí eu vou esquecendo das coisas e aí só no final eu falo, puta, não falei tal coisa Mas enfim, esquece também de ir lá nas minhas redes sociais, me adiciona Porque se eu não tô aqui no YouTube, provavelmente eu estarei lá aparecendo mais no Instagram Ou talvez no TikTok, eu apareço menos no TikTok, mas enfim Bom, vamos lá, ó Primeiro de tudo, vai, depois da competição, o que aconteceu? Eu parei um pouco de gravar vídeo porque eu tava me dedicando muito à competição Realmente, treinando muito, ainda continuo treinando muito Só que eu treinava mais, fazia natação Dedicava somente a isso mesmo E eu não consegui gravar vídeo e me dedicar aos treinos A competição, nossa, foi mara assim pra mim, sabe? Tipo, como pessoa eu não... Eu não senti dor em nada Até hoje eu ainda tô dolorido, mas eu não senti... Durante a competição mesmo, eu não senti dor em nada Eu me preparei bem, eu fiquei bem, assim, feliz com o resultado Essa é o Bruno! Vamos, Bruno, vamos! Não, não! Eu saio! Foi muito bom, assim, tipo... Meu mundo meio que mudou, assim Porque antes eu tinha muito o mundo Bruno, Billy, Fit da parte do CrossFit E aí são fases, né? A gente vai passando por fases Eu passei por várias fases Aí eu parei com o CrossFit Eu lembro que aí eu fechei o CrossFit que eu tinha A academia que eu tinha E a gente foi pros Estados Unidos, eu e o Rafa Aí lá, outra vida Não dava pra fazer CrossFit lá E eu fiquei fazendo aulas de ginástica E fazendo academia, musculação Mas assim, sempre movimento, mas outra vida E agora meio que voltou, assim Tipo, eu voltei pro CrossFit Meu mundo voltou a ser CrossFit E as pessoas falam de CrossFit pra mim Tipo, é tipo, CrossFit o dia inteiro, entendeu? Aí a minha rotina tinha mudado Porque o meu treino tava sendo todo dia à tarde Então eu treinava à tarde De manhã, assim, só dava tempo de... Acordei, aí fiz café da manhã Almocei, fui treinar Aí eu ficava treinando até umas 5 e pouco da tarde Aí depois ia, tomava banho Ia pra natação Que começava, acho que era 7 horas, não lembro Tinha dias que era às 18, tinha dias que era às 19 E aí quando eu viajo tinha acabado o tempo E não dava tempo de fazer nada Da parte de gravar vídeo ou de editar vídeo, né? Que é o que demanda mais tempo Nesse meio tempo passou a competição Aí eu voltei a dar aula de CrossFit de novo Ixi, olha Barrotou tudo assim, ó Porque daí eu parei de fazer a natação Porque daí o horário que eu fazia a natação Aí agora eu estou dando aula de CrossFit E aí fico treinando também à tarde Tá, enfim Aí hoje, hoje Por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje Porque eu consegui mudar o meu horário Então agora eu vou treinar de manhã Aí de manhã eu consigo treinar Até tipo, sei lá Meio dia, uma hora no máximo Depois disso eu tenho tempo à tarde Pra fazer minhas coisas, entendeu? Aí agora eu vou voltar pros vídeos Não prometo vídeo que eu tava fazendo antes Que era insano Assim, gravar vídeo todos os dias Mas tudo bem Eu tinha tempo pra fazer só isso Vídeo todos os dias no canal É... E é ruim também Gravar vídeo todos os dias pro canal Porque eu sou uma pessoa Que eu crio muita expectativa pra tudo, sabe? E isso é ruim Pra qualquer pessoa Criar expectativa é ruim Porque daí eu criava expectativa Muita expectativa no canal Aí meio que quando eu vi Eu postava vídeo no canal E aí eu ficava fissurado com aquilo De... Ah, o vídeo não tá indo bem Não sei o quê Eu preciso pensar num outro vídeo Pra postar e nananana Sério, eu fiquei meio... Neurótico, assim Com o negócio do canal Foi bom, assim Ter ficado um tempo fora No canal aí da Bruno e Rafa Eu ainda tô nessa vibes ainda de... Tô pensando se devo, se não devo Porque... Enfim, a gente meio que mudou também o... Ai, mudou, assim, a vibe Eu posso... Amanhã eu posso ficar outra vibe Mas hoje a gente mudou a vibe, assim Sabe? A gente não tá tendo mais estímulo Pra poder gravar vídeo lá pro canal Bruno e Rafa Mas aqui pro meu canal Eu tenho vontade de sempre gravar Porque é uma coisa que eu gosto de fazer Agora lá no canal Bruno e Rafa É uma coisa que depende Não só de mim Depende de várias pessoas Então tem o Mike e tem o Rafa O Mike tem o salão dele O Rafa tem as coisas dele pra fazer Então a gente tinha que conciliar as coisas e tal Enfim Aqui é só eu comigo mesmo, entendeu? Por isso que daí eu consigo gravar vídeo aqui pro meu canal Enfim Aí passou toda essa parte Agora eu consigo gravar vídeo pra vocês Aí o que aconteceu? Eu decidi me inscrever numa outra competição Que é o BF Games Que vai ter em barulho aí Eu vou gravar também pra vocês Todo o processo, assim Tô em treinamento ainda Tô fazendo todos os treinos que eu já fazia antes Mas diminuiu um pouco, assim A carga, né? De treinos Mas estou treinando todos os dias Tô fazendo a dieta bonitinho Porém No último dia 18 Acho que foi 18 agora de junho Eu tomei duas taças de vinho E fazia muito tempo Que eu não tomava nada de bebida alcoólica E foi só pra comprovar realmente O quanto bebida alcoólica me faz mal Da parte de ficar se tordece Se sentindo assim meio que depressivo, sabe? E aí Enfim Mas é uma coisa que eu gosto tanto de tomar vinho Mas O pós, assim Dois, três dias depois É muito ruim Tipo Eu sinto vontade de Não sinto vontade de treinar Não sinto vontade de falar com ninguém Quero ficar na minha Ai, quero desistir de tudo Quero fazer nada, sabe? Quero ficar Depressivo mesmo De verdade Tipo Eu tenho que pensar Dez milhões de vezes Antes de tomar Qualquer tipo de bebida alcoólica Agora porque Eu já vi que não me faz bem E outra coisa que eu tô sem fazer também Desde aquela época lá É Comer açúcar Aí no dia 19 Eu comi açúcar Então tipo Foi ó O álcool Foi dia 18 Era só a desculpa que eu precisava Aí dia 19 Eu comi um pedaço de pizza De chocolate Eu acho Tava comendo nada de açúcar Esse dia aí Eu sentei na mão de Mas Agora eu já voltei tudo certinho Pra dieta Bonitinho Mas continuo treinando normal Ah, agora Olha, tá vendo que isso aqui Eu sei Tá parecendo a sentir tipo Eu não tô me cuidando E tal É porque eu tô deixando Tentando deixar crescer Que eu tô passando um produtinho Quem vê lá no meu Instagram Já sabe qual produtinho que é Tô passando um produtinho Pra tentar fazer Crescer a barba Entendeu? Isso aqui É uma coisa que eu nunca tive Esse tanto aqui de barba Tá vendo? Eu tô muito barbudo Eu nunca tive isso aqui Agora Comecei a ter bastão Bom, mas Resumindo mesmo assim É isso Tipo Eu passei mais tempo Durante esses dias Esses meses Que eu fiquei sem aparecer aqui Eu passei mais tempo Com a minha família também Meu pai, minha mãe Meu irmão A minha cunhada também Vieram aqui em casa Dormiram aqui em casa Foi um momento mais família Assim, a gente ficou tudo mais junto Tiveram algumas comemorações Também tive perdas Tipo, minha tia faleceu É... No mês passado Ela faleceu E foi um baque assim Mas... Enfim E o meu primo Era o único primo mais próximo Que eu tenho da família Então foi... Eu senti bastante Eu não sou uma pessoa De demonstrar muito assim Sabe? Mas eu senti bastante Enfim Bom, aí agora tem uma outra novidade Que eu não sei se eu posso contar Mas eu vou contar mesmo assim Então vocês, entendeu? E aí Quem estiver assistindo até agora Vai ser... Quem estiver assistindo Vai saber O que que é essa novidade Quem não assistiu Vai ficar sem saber, entendeu? A novidade é que O Maicon tá mudando de salão Então é por isso que Quem me segue lá no meu Instagram Vê umas postagens que eu fiz Tipo, que a gente tá aprontando Não sei o que lá e tal É... Porque a gente tá vendo Algumas coisas pra esse salão novo Inclusive eu tô sozinho hoje Porque o Rafa e o Maicon Foram lá em São Paulo Ver as últimas coisas Só que se eu fosse pra São Paulo Ver as coisas com... As últimas coisas com eles Eu não ia gravar vídeo Então eu falei Gente, eu preciso gravar vídeo Aí eu fico em casa pra gravar vídeo E aí a gente tá nessa correria aí agora É o que a gente sempre finta, né? A gente tá nessa correria agora De pintar as coisas Ver os detalhes E não sei o que e tal Porque o que der pra gente economizar A gente vai economizando E aí Quando for a inauguração Eu também Venho gravar pra vocês Vou mostrar tudo pra vocês Bom, e é isso Espero que vocês tenham gostado Da volta Se tiver pergunta Manda aí Nos comentários Não esquece De deixar seu like, entendeu? Mandar pros seus amiguinhos Já falam assim Ó, o Bruno voltou Agora ele tava gravando vídeo de novo E é até o próximo vídeo Obrigado, beijo Tchau E aí E aí E aí E aí